Olá, com essa peça faremos um exercício de esboço criativo. Devemos completar esse primeiro objeto com um complemento para ter a forma final de um paralelepípedo. Antes de tudo, devemos completar o primeiro objeto para um paralelepípedo, de maneira que tenhamos uma boa noção do que viria a completá-lo. Fazemos a modulação do todo. Vemos que largura igual a 4, altura igual a 3 e profundidade igual a 4. Prolongando uma das horizontais isométricas, montamos o que seria o complemento da primeira peça deslocado. Quando esboçamos esse deslocamento, temos uma boa ideia da forma do complemento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como pode ver, o desenho do deslocamento facilita muito. Contudo, precisamos visualizar a segunda peça em todos os seus detalhes. Para ver melhor, devemos rotacionar essa peça deslocada ou, se preferir, rotacionar direto da primeira peça. Faremos a rotação a 180 graus. Para isso, fazemos primeiro a caixinha onde ele será inserido. Devemos pensar que os elementos que estão de um lado da peça deslocada estarão no lado oposto na rotação. Na face superior, como podem ver, se esboça o que existe no deslocamento, só que rotacionado. Vemos que, fazendo essa face, já podemos puxar linhas para baixo que formam algumas das faces verticais. Fechamos as faces verticais. Reforçamos as linhas definitivas. Reforçamos as linhas definitivas. Acharamos conforme a primeira peça, observando que as faces que estão em paralelo serão iguais. Pronto! Muito legal! Perceberam? Fizemos uma sequência de movimentos cujo objetivo era esclarecer a forma e detalhes da peça que complementaria a primeira. Faça o processo e veja como é interessante. Música Música